Com a minha camiseta, fechou, da vida real Foi amassado? Ah, um dia da caça, outro do caçador, né, rapaziada? Não dá pra ganhar todas Calife é meu pato, pô Já botei ele pra chorar 15 vezes consecutivas Hum, cadê? Aqui, ó, gola preta, tal Igualzinho o Freitione Calça anjo, um chinelinho, né? Ou o danquezinho azul? Danque azul, bora de danque azul Bom, vou colocar uma Máscara da marionete E o boné, rapaziada? O boné é aquele azul de lado, né? Eu não sei onde ele fica, não, chat Ele é roxo? Alguém sabe dizer? Olha o bonézinho azul Aqui, ó, achei Bonitinho, né? Tá bonito, né, rapaziada? Ah, dá até pra meter como aqui, ó Fala dele Ih, mas não é igual, não, pô É diferente, de ladinho assim, ó Tô a cara do cosplay De ladinho, de ladinho Só que a fronteira, a dianteira, a dianteira Tô achando que é carro A parte da frente do bonézinho do jogo é branca É, mas aqui tem um detalhe branco Nada a ver Ai, meu, deixa eu esconder a tela agora E deixa o likezão aí, ó Bora bater 23 mil likes Quando eu contar até 3 Todo mundo que tá presente na live Clica no gostei, fechou? 1, 2, 3 Se você é humildinho Vai deixando o likezinho Se inscreve no canal Faz a boa E compartilha a live, meus amigos Vambora Da onde veio essa partida tem mais, irmãs e irmãs? Vamos assar Eu não baixei o Purgas Ah, mas eu não tô muito afim de jogar Toda vez que eu baixo o Purgatório Tem um feedback negativo Tipo, eu posto vídeo jogando no Purgatório Não tem uma quantidade boa de like Pô, parece que a galera não gosta, tá ligado? Eles gostam do tradicional bermuda Mas eu baixei o Purgatório só pra jogar com vocês Pra vocês, né? Da live Cês gostam do Purgatório, rapaziada? Ai, like, velho Eu até gosto do Purgatório Mas eu prefiro bermuda Tradicionalzinho Gostoso A gente já tava mais familiarizada, né? Quero jogar de UMP nessa partida Eu não peguei a UMP na passada Eu acho jogar de UMP muito satisfatório A UMP 5 é forte? A UMP 10 é forte também? Sim Mas a UMP tem um chance Ela é diferente Sua batalha Seu estilo Vambora, hein, chat O ruim da ranqueada solo versus 2 É que, né? Eu não tenho respawn Se eu morrer aqui É bye-bye Se eu matar os caras Eles podem respawnar Mas eu não Isso é muito injusto Eu acho que o respawn Devia ser pra todos Um duozinho caindo aqui Uma Pladu Duas lá em cima Peguei a pistoleta do faroeste Caralho, derrubei o cara Mas a minha placa desconectou, mano Que merda de placa lixo, velho Eu vou morrer Por causa dessa budela Caralho Calma aí, irmão Paz do senhor Pelo amor de Deus Rapaz, eu tava finalizando Só a namorada Eu não sabia, não Ah, morri, viado Deixa eu salvar a minha aqui Para de papaquil, mulher Acho que agora tá bom, hein Já estabilizou a mandioca Frechones Caralho, eu fui finalizar o cara aqui Rapaziada Nossa, quase que eu fico enguissado A guria veio doida Let's go Aí, é um pizinho, ó Que isso? M10-14 nível 3 Fuja Se não tem as manhã Se não tem as manhã Não entra não Sem a instrução de um profissional Bora, chat Marcar uma caça aqui Tô forte, hein Forte, forte Forte é pra dar sorte Ui, quase que eu comprei a chave do barraco ainda Marquei Meu alvo A lenda E o pau tá quebrando Abre pra me matar, bebê Morre, nóis A aurora Como é, inimiga? Cê está vendo o Guilherme? O Guilherme, rapaziada Um jogador inexperiente, tá ligado? O cara pra escutar alguém em cima dele Ficar no analógico desse jeito Ele é no mínimo inexperiente Só que ele tinha a camisetinha de mestre Porque ele pega a mestre e tal Ele é um jogador mestre, né? Teoricamente Era pra ser diferente, pô Era pra ser uma parada um pouco mais acirrada Entendeu? No mínimo pra pegar mestre O cara tinha que dar uma sofrida Eu não sei vocês, galera Tipo, não é querendo Sabe, me enaltecer Mas eu pego mestre com muita facilidade, mano Muita facilidade Antigamente Eu lembro da primeira vez que eu peguei Mano, foi chorando Sofrendo Suando Eu terminei a partida tremendo E hoje em dia eu pego que nem sinto No papo reto Porque você ganha 100 pontos por partido O bagulho é doido Viado Eu tô aqui procurando os caras O moleque tá pendurado no telhado Mateu no Bru Fraco Não troca E no vídeo de hoje Vambora Eita capa da mulher Hum, doutor Óbvio que ozinho, família Rapaz, agora que eu vou reparar Esse carro é batido, né Nossa, eu tinha 5 anos de curso E eu não sabia que aquele carro era batido Eu não reparo muito no cenário, assim Tipo, em coisas fúteis do jogo Agora eu fico impressionado É que os malucos, mano Os caras sabem cada detalhe do Free Fire Se você se perguntar pra eles Ele sabe tudo Aquele lobby O lobby, sabe Onde tem as coisas de arsenal Ranking Top global A única coisa que eu conheço É o cofre Loja E iniciar a partida É só o básico O cara tá marcando Fiju que foi Pau lado Que isso Cara, o cara usou Ah, que estratégia cocô Ah, que isso, jogo Moleque A mente chegou Outra squad Pega na move Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vem que eu tô com a ciência Oh, shit Oh, shit Mano, tira aquele colete da frente, tá atrapalhando a visão Cara, irmão Você é meio chatinho pra jogar contra, né Ah, velho Que isso Papagaiada dos infernos Para, moço Vai dar Ih, ô Boteco Ah, você fechou pra cá, hein, rapaziada Mas eu vou dar uma loteada no barraco Aqui, ó Olha aqui o barraco desabou 1v5 Não tem nada que eu queira pegar, não Os caras já luteou tudo, mano Vou jogar aqui pra cima só pra ver se eu pego alguém vindo Alguma squadzinha Brotando Opa Tem umas paradinhas interessantes, né Tem uma bala de lança, mas eu não tô usando o lanço Eu acho que a mini use E a ump São tipo queijo goiabada Uma completa a outra Você tentou puxar o capa de ump Não encaixou Puxa a mini use, irmão As duas não tem erro E vice-versa Puxou o use e não foi, mano Saca da ump Eu não tenho drone Moleque, cadê esses caras? A parte já morreu, filho Precione 12 kill Eu gosto O voador de colete O voador de colete tá ali Ainda intacto Nem abriram o barracão da esquerda É, mas se fosse bermuda Eu já tava melhor Sabe por quê? Porque eu estaria perto de uma loja Eu sou muito acostumado A rotacionar em bermuda Então Geralmente Eu sempre tô próximo A uma loja E aí Não fico sem trocação É sério? Não fico E aí Tchau, tchau. Você rushou na próxima hora, brother. Tá de sacanagem que você esperou eu rir lá aqui pra depois eu rushar. Não, não, lógico que aí pra tu ver se eu não boto em tudo. Ih, você tá empenhado aí, mano. No meio do aberto e tal. É, meu amigo. Esse daqui tá triste. Só arranjar o gelo dele, mais nada. Ele vai querer pegar por trás do gelo pra ir pra pedra, quer ver? Ah, eu aguento aqui, hein. Caralho, meu Deus. Coitado desse cara. Opa, merda, mano. Ele já não... Oito super kit. Chupetinho, alguém? Hello? É, chat. Será que é F, família? 10 anos pra te matar e quando eu finalmente consigo, o bonito eu acho que ele vai... O bonito eu acho que ele vai reviver. Você vai sim, você vai reviver. Vou te falar onde. Mano, o próximo gás vai doer, hein. Eu tenho que administrar bem aqui o kamir, super kit e tal. Eu não posso usar... Eu tenho que aproveitar o máximo do kamir pra não gastar o super kit, porque o próximo gás ele vai bater. E ele não vai bater tão forte. Mas com o passar do tempo ele vai... E ele não vai bater. E ele não vai bater.